Olá, visitantes do canal EletrônicaJá, aqui é o André Penha e vamos ter uma aula rápida hoje da corretiva desse controle remoto aqui. Ele é um controle remoto de um amigo meu que pediu para consertar, eu queria mostrar para vocês o procedimento da corretiva, tá? Como é que a gente faz para testar o controle remoto? Então, a gente pega um celular qualquer que tem a câmera, deixa ele assim e visualiza com a câmera o LED, quando a gente apertar é para olhar o LED acender, não está acontecendo, quer dizer que não está funcionando, só a título de comparação, esse aqui está funcionando, repare quando eu coloco na frente da câmera e aperto o botão, dá de ver o que? Dá de ver ele ficando com essa cor aqui, tá vendo? A gente vê o LED acender através da câmera, então esse aqui não está funcionando. Toda a corretiva a gente começa pela fonte de alimentação, no caso aqui são as, são essas pilhas dele aqui, é para dar o que? Aproximadamente 1.5 volts. Eu sei que elas estão boas, que eu troquei ainda agora, mas a gente mede, né? Deixa o multímetro na escada de tensão descer, tem que dar, aqui eu dei 1.6 volts, e agora vai dar, a outra pilha vai dar 1.6 volts. Quer dizer o que? Quer dizer que as pilhas estão boas. Tem que, tem que abrir o controle remoto. Para abrir ele, você usa uma chave fininha, tem gente que usa uma faca, canivete, e tem que ir tirando as travas dele, tá? Tem que fazer com cuidado para não quebrar. Como eu já abri ele uma vez, está mais fácil para mim. Vai fazendo aos pouquinhos e vai abrindo. Tirando as, as travas. É difícil ao começo. Depois que já começou a tirar as travas, sai fácil. Está aqui ele. Se eu colocar as pilhas, nesse ponto aqui eu tenho que ter o que? Tem que ter 1.5 mais 1.5. Tem que ter 3 volts e pouquinho. Medindo aqui, ó. 3 volts e pouco. Está alimentado, mas não está funcionando. Olhando aqui para ele. Vou remover ele aqui. Está olhando esse cara bem aqui? Esse cara, a laranjinha. Esse aqui é o cristal selador. Ele dá muito defeito. Ele quebra bem aqui no pezinho. Isso acontece demais. Muito, muito, muito. Só não acontece tanto quando o fabricante coloca essa resina bem aqui, travando ele. Mas ele quebra muito no pezinho. Mas não é o caso. Aí aqui tem o CI. Esse CI aqui é que faz a leitura das chaves. E aciona a base desse transistor aqui. Que vai acionar quem? Que vai acionar esse LED. Mas o que acontece? Esses outros companheiros aqui. Esses transistors, esse LED. Dificilmente dá defeito, tá? Esse aqui também não dá muito defeito, não. O que dá muito defeito é esse cristal aqui. Quebrar no pezinho. Isso acontece demais. Ou então, o pessoal pega e não troca a pilha. Aí a pilha pega e estoura. Aí deixa aqui muito sujo. Aí não faz contato e não alimenta. O que acontece muito também, é da gordura da mão da gente passar pra essa parte aqui e começar a danificar as trilhas. Que foi o que aconteceu aqui. E eu reparei o seguinte. Esse transistor aqui, eu até soldei ele, testei por fora. A gente já sabe o procedimento. O LED também, a gente pode testar ele. Bota na escala de semicondutor. De um lado ele tem que dar resistência alta. Do outro lado ele tem que dar um valorzinho. Desse lado não deu nada. Vou trocar as ponteiras. Deu. 1, 1. Então quer dizer que esse LED tá bom. Mas dificilmente dá defeito, tá? Mas o que eu reparei? Olhando bem aqui, eu vi que aqui tá muito danificada as trilhas. Eu vou ligar aqui o microscópio digital. Botar pra gravar. Pra vocês olharem como é que tá as trilhas. Essa parte bem aqui, gente. É a solda do transistor, tá? Olha aqui como é que tá aqui. Isso aqui é a gordura da mão da gente que passa, tá? Eu quero que vocês observem. Nessa parte bem aqui, ó. Seguir essa trilha bem aqui. Suspender um pouquinho. E se terminar bem aqui, ó. Isso aqui é a base dele. Seguindo a trilha da base. Pode reparar que tá muito danificado, tá vendo? Isso aqui é só gordura que passa pra placa. Olha como é que tá aqui, vocês tão vendo? Tá muito corruído. E essa aqui é a informação. Essa base, a informação da base vem de onde? Vem de CI. Só que ela dá uma volta pela placa todinha. Ela dá essa volta aqui todinha pela placa. Então, ó. A gente segue aqui, ó. Essa aqui também tá muito corruída. Essa maior aqui, ó. Tá muito corruída, mas não abriu, não. Seguindo aqui, ó. Seguindo. Chegando aqui nas soldas do... Do LED. Seguindo, 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 ó. Aqui, aqui tá muito feio. Aqui também tá bem feio. Aí ela vai aqui, vai pro CI aqui. Ela deve dar... Passa por debaixo dele e deve tá pegando no terminalzinho dele. O que que eu vou fazer? Eu... Reparando o seguinte, ó. Eu vou pegar o multímetro, vou botar na escala de resistência. Tá na escala aqui de resistência. Na base dele. Pro pino de C, que eu não sei qual é. Tem que dar uma baixa resistência, já que é direto. Da base do transistor aqui. O que que eu fiz? Eu peguei, eu raspei... Essa trilha que eu achei que tava aberta. E fui tentar medir, ó. Daqui pra essa parte raspada, ó. Tem que dar uma baixa resistência. Só que, ó. Tá dando nem mega, ó. Na trilha. Eu só fiz o que? Eu só raspei ela um pouquinho. Aí o que que eu fiz também? Eu raspei aqui, raspei aqui, ó. Repara que daqui pra cá, ó. Ele dá uma baixa resistência, ó. A mesma trilha. Só que quando chega bem aqui, ó. Já tá aberta. Então esse trecho aqui tá aberto. E provavelmente tem outros pontos abertos. O que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar e botar um jump. Da base do transistor até esse trecho bem aqui dela. Eu raspei. Botei um pouquinho de solda. Tá? Pra... Pro... Pro... Pro fio poder pegar. E vou colocar esse jump bem aqui. Daqui pra cá. Mas tomando cuidado. Que a gente não pode botar o jump de forma que atrapalhe. Na hora de botar os botões, tá? De apertar os botões. Então, ó. Eu vou soldar aqui. Na base. Eu dobrei ele pra ficar certinho. Numa parte assim que não vai atrapalhar. E vou soldar bem aqui. Soldei. Aqui é a parte que eu raspei. E botei um pouquinho de solda. Eu vou montar de novo. Colocando de novo os componentes... O... A pilha. As pilhas. E vou testar de novo. Bora ver se normalizou. Como é que ele tá bem aqui, ó. Bora ver. O LED. Tô vendo o LED acendendo? Agora o LED tá... Tá acendendo. Indicando o quê? Indicando que... Tá funcionando normal. É só montar de novo. Encaixando. Colocando as pilhas. E visualizar de novo aqui, ó. Tá vendo? Mostrando que a corretiva tá... Tá completa. E o controle remoto tá funcionando de novo. Videoaula rápida, corretiva rápida, corretiva simples. Só uma trilha que tava aberta. Em função da gordura da mão da gente que passa por aqui. E... E... Está danificando. Tá? Aí é sempre bom pegar e passar uma coisa isopropílica. Eu já... Porque eu já... Eu já limpei ela. Pra poder... Pra poder entregar de novo. Pra... Pro dono tá. O dono do controle remoto. Galera. Aula rápida. Videoaula rápida. Quem gostou. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir nossos vídeos. E até a próxima. Valeu! Tchau.